Fala galera, aqui é o Atos e vocês já pensaram nas milhares de funcionalidades que os blocos de terra podem ter É possível fazer uma maravilhosa casa de terra pra morar nela no Minecraft Ou talvez eu poderia coletar vários blocos de terra pra fazer uma armadura Uma armadura totalmente diferenciada que talvez vai me proteger contra mordidas de ovelhas Afinal, terra não é um material muito forte, então não dá pra esperar que ela vai me proteger contra explosões de Creepers Mas mesmo assim não vamos desistir, vamos fazer a nossa primeira armadura de terra Vamos na nossa bancada de trabalho e fazer os craftings da armadura Começando pelo peitoral, o capacete, as pernas da armadura e pra finalizar as botas Aí, agora é só vestir tudo e eu já tô trajado de terra, eu até posso me disfarçar Oh, isso aqui seria bom pra brincar de esconde-esconde Mas se vocês querem que eu faça uma armadura melhor, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo E comentem aí qual é a armadura que vocês querem que eu faça Qual bloco vocês querem que eu use pra fazer uma armadura Lembrando que pode ser qualquer bloco, pode ser até bancadas de trabalho Ah não, agora eu vou ter que testar isso Agora eu vou ter que pegar muita madeira pra gente fazer a nossa armadura de bancadas de trabalho Quanta madeira será que eu vou precisar pra isso? É muita madeira! Olha só, peguei alguns troncos, um pack e um pouquinho Aí a gente transforma tudo em tábuas E com essas tábuas a gente faz bancadas de trabalho Na verdade nem precisa de tantas, só 32, acho que já resolve o nosso problema Aí é só colocar o peitoral Nossa, tá dando certo, eu não acredito nisso O capacete, as pernas da armadura e as botas Que loucura! Aí sai a armadura de terra que agora eu tenho uma muito melhor Armadura de bancada de trabalho E aí, se eu estiver andando por aí em qualquer lugar e apertar R Eu abro uma crafting table E eu posso fazer outra armadura diferente Como por exemplo a armadura de madeira Mas sinceramente eu não preciso de uma armadura de madeira Porque a minha armadura de crafting table já é muito melhor Então a gente vai procurar um lugar legal pra conseguir itens melhores Por exemplo, aqui na beira desse rio tem cana de açúcar Será que eu consigo fazer uma armadura de cana de açúcar? Ah não! O que uma armadura de cana de açúcar vai fazer? Vamos pegar esses blocos E aí é só abrir a minha crafting table móvel E tentar fazer o peitoral Eu não acredito nisso, deu certo Como que isso aqui funcionou? Aí dá pra fazer também a perna? Não, eu ainda não tenho Dá pra fazer então o capacete Ah, cadê mais cana de açúcar? Eu quero mais! Olha, ali tem ovelhas também Será que eu consigo fazer alguma peça de armadura de lã? Ou talvez uma armadura de carne de ovelha? Eu preciso de pelo menos 4 lãs pra testar Com 4 já dá pra testar É só colocar 2 aqui e 2 aqui E tirei botas de lã! Tá escrito ali que a bota de lã tem a queda lenta Então eu não levo dano se eu cair com uma bota de lã Isso é muito bom! Ali tem mais canas de açúcar Pra gente conseguir completar a nossa armadura de canas de açúcar Então a gente pega essa, essa e essa aqui E agora sim dá pra fazer a armadura completa As calças e as botas Vamos tirar a armadura de crafting table E vestir a de cana de açúcar Oh, eu fico muito rápido! Eu fiquei leve como uma cana de açúcar! Só que eu tenho essas carnes cruas no meu inventário E eu precisaria assar elas Ah, aqui tem abóbora também! Vou levar essas abóboras junto Que elas podem ser muito úteis no futuro Imagina se eu fizer uma armadura de abóboras Ah não, vou pegar tudo pra mim É muito importante E eu também preciso pegar um pouco de pedra Eu tô subindo na montanha Que eu consegui mais umas peças de lã E agora eu vou voltar a vestir a nossa armadura de crafting table Pra poder fazer a armadura completa de lã E aí eu quero pular daqui de cima da montanha E ver se eu sobrevivo Aê, toda a armadura E eu também tenho as abóboras Dá pra fazer uma armadura de abóbora Oh, deu certo! Aí vamos fazer o capacete também As calças E aqui as botas Qual é o bônus dela? A gente já vai descobrir Primeiro eu quero testar a armadura de lã E ver o que acontece E aí, vocês acham que eu vou sobreviver? Ou será que eu vou cair e me ferrar E levar um monte de dano? Vamos descobrir? Eu vou pular daqui em 3, 2, 1 Já! Pulando! Não! Oh, oh, sobrevivi! Olha só, eu caí lá de cima e nem levei dano Muito bom! Adorei essa armadura! Tá, e se eu tirar a armadura de lã E vestir a armadura de abóbora? O que tá acontecendo? Eu tô comendo a armadura de abóbora? Como assim? Ah, eu comi um pedaço da armadura Pra recuperar minha fome Então ela me ajuda a nunca ter fome Só que agora eu preciso começar a minerar E pegar algumas pedras Pra fazer fornalhas E eu quero fazer uma armadura de fornalhas E também a gente tá com o inventário meio cheio Então eu quero uma base Pra eu guardar os meus itens Colocar baús e guardar todas essas minhas armaduras poderosas Olha só o que tem ali É uma vila! Uma vila do bioma de neve Ai, nossa, achei que eu ia cair num buraco Que susto! Esse bioma de neve nem é muito grande Na verdade isso é um oceano de gelo Ah, mas uma dessas casas vai ser minha Essa primeira é a casa do ferreiro E aqui tem um paú! Oh, diamantes! Já achei diamantes e tem ferro também Vamos guardar as armaduras que a gente não vai usar mais Que no caso é a de terra A de cana de açúcar eu também não vou usar E a de lã eu acho meio desnecessária Porque eu não vou me atirar de nenhuma montanha E se eu me atirar vai ser sem querer E aí eu vou morrer Aqui vamos pegar a barra de ferro A armadura de ferro não Porque é muito normal E a armadura de abóbora eu também vou tirar Porque eu já sei o efeito dela Não me é interessante agora Vamos vestir a armadura de crafting table Aí eu vou pegar todas essas pedras E fazer fornalhas com elas Vai dar pra fazer 32 fornalhas Não, na verdade só deu 16 Ué! Eu preciso fazer mais um pouco Porque senão não vai dar pra completar a nossa armadura Aí 24 Mais um pouquinho 28 Agora dá É só colocar o peitoral de fornalhas O capacete de fornalhas As pernas das fornalhas E por último as botas de fornalhas E ali diz que essa fornalha armadura Derrete automaticamente os nossos itens Por exemplo aqui eu tenho o carneiro cru Será que ela vai derreter esse carneiro? Ah, o efeito tá desligado Como que eu ligo esse efeito? 22 anos depois Ah, agora funcionou Acho que consegui ativar Eu fui lá nas configurações do jogo Tinha um bloco de notas que dava pra ativar E agora eu acho que eu preciso de carvão Tem carvão aí? Eu preciso de carvão Oh, agora eu tava pensando Será que eu consigo fazer uma armadura de cama? Ah, eu posso pegar essa bala de ferro aqui E cortar a lã das ovelhas É mais eficiente do que ficar matando elas com a espada Ih, olha só ali A minha carne de carneiro já tá assando Será que isso aqui foi a armadura que fez? Foi a armadura que assou? Não, peraí Deixa eu vencer de novo uma ovelha E olha só Assou automaticamente a carne Eu nem preciso de carvão Só o problema é o que já tá no meu inventário Isso aí não vai assar Mas agora me dá mais lã, ovelha Me dá mais lã pra eu fazer muitas camas Outra coisa que eu tava pensando em fazer É... Primeiro deixa eu vestir minha crafting table de novo Aí eu vou pegar os troncos de madeira que eu tenho E fazer composteiras Que elas estão relacionadas com a farinha de osso Não é assim que se faz? Como é que faz a composteira? Ah, eu acho que é com lajes Eu tenho que fazer lajes primeiro E depois eu posso fazer as composteiras Sim, agora vai dar certo Deu pra fazer aqui 16 mais 8 24 Preciso de um pouquinho mais 27 no total Agora a gente faz o capacete Tá dando certo O peitoral As calças E por último As botas E olha só os efeitos Tá dizendo ali que eu vou conseguir Fazer qualquer coisa crescer ao meu redor O problema é que eu tenho que guardar os meus itens Eu tô com o inventário cheio Ah, eu poderia também conseguir umas esmeraldas dos aldeões vendendo coisas pra eles Aí eu posso fazer uma armadura de esmeraldas Só vamos guardar esses itens no baú Eu preciso fazer mais alguns baús Será que eu consigo fazer uma armadura de baús também? Vamos ver Peguei os baús aqui E agora eu vou transformar eles em uma armadura Eu não acredito Deu certo Deu certo Dá pra fazer armadura de baús Meu Minecraft tá maluco demais Com a armadura de baús Eu só preciso fazer ainda as pernas E as botas Aí eu vou tirar a armadura de crafting table E vestir a armadura de baús Agora qual é o efeito dela? Eu posso guardar itens dentro dessa armadura Tá, mas e se eu tirar a armadura? O que vai acontecer? Vamos supor que eu tire a armadura Vou aqui longe E agora eu vou equipar ela de novo Meus itens estão lá dentro Então a armadura de baús funciona como uma shulker box Isso aqui é perfeito pra eu levar os itens É, sim Então vamos fazer assim A armadura de fornalha eu vou levar junto Que ela pode ser muito útil Aí a gente coloca ela aqui em cima E agora eu vou tirar a armadura de baús E vestir a armadura de composteira Quando eu chegar aqui na grama Ela funciona como um osso funcionaria Eu posso dar esse efeito pras plantas crescerem Só que tem um tempo de recarga também Eu não posso ficar fazendo isso infinitamente Aí vamos crescer essa árvore Não, a árvore já tá crescida Mas é um efeito que eu não preciso tanto Eu quero dar uma minerada E quero conseguir umas esmeraldas Vamos descendo nas cavernísticas do Minecraft E vamos vendo o que a gente encontra Ali tem umas coisas diametistas Ah, diamantes Já achei diamantes Não, só que eu ainda não fiz a picareta de ferro Uh, galera Como que eu esqueci desse detalhe tão importante Eu posso pegar a armadura de fornalhas E aí qualquer ferro que a gente minerar já vai vir derretido Então ali do lado tem uns ferros Vamos pegar eles e vejam a transformação Virou barra de ferro Agora sim, com a minha picareta de ferro Eu consigo pegar esses diamantes que tem por aí E tem muitos diamantes espalhados Vamos ver se não tem mais nenhum aqui do lado Não E vamos indo pra lá Ai, lá embaixo eu já vi diamantes E aqui também Ah, muito bom Quebra diamantes, quebra Ai, só vou pegar ele que ele caiu E pra lá eu tenho que pegar os outros diamantes Ué, lá tem esmeraldas também Eu quero muito fazer uma armadura de blocos de esmeralda Então vamos primeiro pegar essas esmeraldas E agora eu vou tirar a coisa de fornalhas E vou colocar a crafting table E eu devo conseguir fazer botas de esmeralda Não, eu tenho que ter blocos Ah galera, me desculpem Mas eu vou usar criativo Só pra gente pegar os blocos de esmeralda E ver o que acontece Senão ia ser muito difícil de conseguir Será que com os blocões dá pra fazer? Ah, aí dá pra fazer E olha só, ela tem o efeito de sorte Sem contar que também é uma armadura muito bonita Uma das mais bonitas que eu já vi E agora quando eu minerar alguma coisa Eu vou ter sorte Tipo aquele encantamento de fortuna Olha só, se eu quebrar um diamante Vem dois diamantes Aí eu vou quebrar outro E veio dois também E agora Veio três São muitos diamantes, galera Muitos diamantes Mas eu tenho que vestir a minha armadura de baús E guardar as coisas que eu não preciso Porque meu inventário tá muito cheio Aí vamos guardar lã cinza Pedregulho Essa armadura também eu já vou guardar E agora eu vi ali em um lugar que tinha coisa das ametistas Aqui, achei Será que eu consigo pegar esse bloco e também fazer uma armadura? O barulho que isso faz é muito legal Parece música Que bloco fantástico Agora eu vou transformar isso em uma armadura E deu certo O efeito dela é que ela me dá experiência Uh, vou ficar cheio de XP Muito bom Como que eu faço? Será que eu tenho que apertar R? Aí eu ganho experiência? É sim Olha só, ela vai recarregando e vai me dando experiência aos poucos É pouquinho, mas ela vai dando Uh, tá de noite e eu encontrei um templo do deserto Templo do deserto tem TNTs A gente vai pegar aqueles blocos Pra fazer uma armadura legal Pra se vingar dos Creepers Sai aranha O que que acontece se eu fizer uma armadura de areia? Será que a armadura vai cair do meu corpo? Ah, vamos entrar aqui que a aranha não consegue passar nessa porta E agora eu vou quebrar esse bloco Aí eu preciso comer uma comidinha Uma carne de ovelha E vamos lá cuidar pra não cair nessa placa de prisão Quebra Aí eu vou pegar essas TNTs pra mim Tudo meu Tudo meu E também deixa eu ver se tem alguma coisa interessante nesses baús Não, não tem nada interessante Agora também eu vou usar o criativo E pegar mais umas dinamites Mais umas TNTs Pra conseguir fazer a armadura Aí, vamos desequipar a armadura de ametista Colocar a da crafting table E agora tem duas que eu quero fazer A primeira é a armadura de TNTs Tá completa aí E a outra que eu quero fazer é a armadura de obsidian Só que pra poder fazer ela Eu tenho que guardar as coisas aqui no meu baú Eu tô com muito item Aí, agora sim eu consigo fazer a armadura de obsidian E ela tem um monte de efeito Vamos ver aqui Resistência ao fogo e boost de vida É muito poderosa Uhul Depois a gente testa essa armadura Só que agora eu quero testar a armadura de TNT A gente vai se vingar de um creeper finalmente Senhores, eu tô subindo Eu vou sair e vai começar a vingança dos creepers Os creepers me explodiram, então eu me vinguei deles Aqui, a primeira vítima Exploda Aí, consegui Tem outra vítima ali Explode ele E outro vindo aqui atrás Explode também Uhul, e o melhor é que eu não levo dano da minha própria armadura Isso aqui é muito bom Olha quantos creepers ali Eu vou juntar todos eles Venham creepers, venham Fiquem todos juntos pra eu explodir todos vocês Aí, quantos já tem? Quantos já tem? Tem muitos Ah, vamos explodir Ah, venci todos eles Mais dois aqui Explode também Ih, quem Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem explodir? Vamos explodir e subir também Aê Uhul, até agora essa aí é a minha armadura preferida Vamos jogar fora toda essa areia que eu não preciso mais Ai, ai, ai O creeper Agora o creeper me explodiu primeiro E eu agora vou trocar a armadura de TNT pela armadura de Obsidian Tem uma aranha vindo me atacar, mas não tem problema Porque agora eu ganhei mais corações Isso aí E eu também tenho resistência ao fogo O que quer dizer que essa armadura vai ser perfeita pra ir pro Nether Vamos só quebrar essa areia Ah, eu achei que essa areia se eu cair E se eu quebrar essa aqui Não, 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 não E talvez essa caia a areia Não, não tão caindo Ai, ai, um creeper Eu preciso fazer o portal pro Nether Não precisa ser um portal muito grande Eu coloquei os blocos errados, mas tudo bem Tem um creeper ali me esperando só pra me explodir Mas eu vou fazer um ataque aéreo nele Ai, ai, ele explodiu meu portal Agora a gente ativa o portal E vamos pro Nether Cheguei e eu tô nesse vale da Soul Sand Se dá certo aquilo ali Eu posso pular com a minha armadura na lava Vamos ver se vai funcionar Tô caindo Ai, ai, ai Eu tô pegando fogo e tô levando dano Mas a minha armadura resiste a lava Olha só, eu levo dano bem devagar Então parece que eu consigo nadar na lava É um pouco assustador Ai, esqueletos caíram Mas o meu objetivo no Nether é pegar as magmas E fazer uma armadura de magma Aqui tem bastante magma pra eu pegar Eu vou sair da lava que eu não quero ficar pegando no fogo E vamos pegar esses blocos pra fazer a nossa próxima armadura Eu tenho também que jogar fora uns itens que eu não preciso Tipo essa areia E a armadura de Obsidian eu vou tirar e colocar a de Crafting Table Ai a gente pode fazer a armadura de magma Que vai ter o efeito de iluminação E também essa armadura é resistente a lava Só tem que jogar os itens fora que meu inventário tá muito cheio Ó, resistente ao fogo E ela ilumina E além de iluminar tem uma coisa muito boa que ela faz Eu vou mostrar pra vocês Mobs, venham me atacar Eu tô com a armadura de magma Ha, todo mundo que me ataca pega fogo Esqueleto, vem me atacar Vai pegar fogo também Ai, zumbis, tentem me atacar Tentem me atacar pra vocês verem Qualquer mob que chegar perto de mim vai pegar fogo por causa da magma Eu deixei todos os meus itens nesse baú Porque eu quero tentar fazer agora uma armadura de camas Será que isso vai dar certo? Aí, coloquei 5 camas pra tirar o capacete de camas Agora vamos fazer o peitoral de camas E eu espero que aqueles mobs não venham me explodir Tem um zumbi, um zumbi vindo aqui Sai zumbi Aí, colocar várias camas Tirar essa e fazer o peitoral Também a calça Ai, tem uma aranha vindo me atacar Tira duas e faz a calça Sai aranha Sai daí Aranha ruim E por último, eu também preciso fazer as botas da cama Aí, botas feitas Agora é só eu tirar essa armadura e vestir a cama E agora eu tô pronto pra ter uma boa noite de sono aqui Boa noite, gente Tchau Ah, acordei Bom dia É um novo dia Agora eu quero pegar umas armaduras diferentes que eu preciso de criativo Ó, mudei pro criativo E aí, eu vou pegar a armadura de bedrock Cadê ela? Uou, tem armadura de blocos de comando também Essa armadura de camas eu não preciso mais Eu vou jogar fora E eu quero vestir a armadura de blocos de comando Ela controla o tempo Olha só, com essa armadura eu posso avançar o tempo Ai, o Prepper tá me explodindo Olha lá o Sol O Sol, ele vai baixando mais à medida que eu aperto R Tá, e se eu tirar essa armadura e vestir a outra e agora apertar R O Sol deve voltar Volta, Sol Volta, volta Por que ele não tá voltando? Ué, que estranho Não tá funcionando Sai, Creeper Que loucura Eu nunca pensei que desse pra fazer armadura de bloco de comando Agora vamos testar a armadura de bedrock O que será que ela faz? Vestindo ela E eu ganhei mais corações E eu devo tá muito forte Eu acho que mesmo uma explosão de Creeper não é capaz de me derrotar Vejam Eu tomei só 3 de dano Muito boa essa armadura Tá, e se eu fizesse uma armadura de ejetores? Provavelmente eu vou sair atirando flechas igual um maluco Vamos ver se funciona Aí, ela tira flechas pra todos os lados Vou tentar acertar aquela galinha Ah, errei Mas é uma ótima defesa sair atirando flecha pra todos os lados E se eu pegasse uma armadura de pedras do Endy? O que será que ela faz? Provavelmente com ela eu vou me teletransportar igual um Enderman Oh, vamos mirar lá na montanha Não dá, é muito longe Talvez ali Ah, me teletransportei E a última armadura Mas não menos importante Vai ser a armadura de esponjas Vamos vestir ela E eu quero procurar um lugar com água Pode ser esse rio Ou ali, ali tem um oceano Ah não, não é um oceano Aquilo lá, aquilo lá é um oceano Se não é um oceano, pelo menos é um lago bem grande E agora eu mudei pro modo sobrevivência E vamos secar essa água Seca tudo Ah não, agora minha armadura ficou molhada Seca de novo Ah, agora deu E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado E fui Tchau Tchau Tchau